E o segundo tema que eu gostaria de abordar também, ainda em relação à cidade de São Paulo, seu presidente, é sobre praticamente quase que o cancelamento das Olimpíadas Estudantis da Prefeitura de São Paulo. Nós temos duas leis estabelecendo essa atividade ligada ao esporte, mas que é uma atividade relacionada à Rede Municipal de Ensino, que envolve milhares de alunos da Rede Municipal de Ensino. Há dez anos que existe esse programa chamado de Olimpíadas Estudantis e InterCELS, que é a competição esportiva anual dos CELS, que é um processo importante elaborado pela Rede Municipal de Ensino, envolvendo todas as escolas, os CELS. Há toda uma preparação durante o ano dos alunos participantes desses dois projetos. Só que agora, estranhamente, já no final do ano, a Prefeitura não viabilizou o projeto. Inclusive, esses dois projetos são instituídos por lei. Leis foram aprovadas na Câmara Municipal, foram liberados os recursos no orçamento, mas a Prefeitura está cometendo improbidade administrativa. Eu me refiro aqui a duas leis. A Lei 15.993, de 2014, que institui as Olimpíadas Estudantis, e a Lei 16.807, de 2018, que instituiu o InterCELS, que é essa competição esportiva dos CELS, da cidade de São Paulo. Ambas as leis são, logicamente, leis municipais e estão sendo afrontadas pela Prefeitura. Os professores e as professoras de educação física que participam, que organizam esses jogos e essas competições, estão revoltados e com razão, decepcionados com a omissão, com o descaso, com uma irresponsabilidade da Prefeitura em relação ao abandono do projeto. Porque as crianças se prepararam durante todo o ano, seu presidente, deputado Gil, a pessoa, se o filho de Vossa Excelência se prepara para uma competição, e são várias áreas de competição, e o seu filho, no final do ano, não vai ter mais competição. Isso gera uma frustração nas nossas crianças, sem precedentes. Então, eu faço aqui um apelo à Secretaria Municipal de Educação, ao prefeito Bruno Covas, para que viabilize o projeto, na verdade, respeitando a lei. Tem que respeitar a lei, a lei 15.993, 2014, a lei 16.807, 2018, não é nenhum favor, é viabilizar o projeto que já é feito há 10 anos, há mais de 10 anos, na cidade de São Paulo. Isso está criando uma crise, uma frustração sem precedentes nos nossos alunos. Por isso que nós estamos já, porque não há diálogo com o governo municipal, os professores já foram à Secretaria da Educação, nada foi resolvido. Então, nós estamos nos associando a essa luta e acionando o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do município, para que providências sejam tomadas. Nós só queremos o básico, o cumprimento das duas leis. Já tem o orçamento aprovado, está tudo certo, só depende da vontade da Prefeitura de São Paulo.